Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 4, da suspensão e da extinção do processo de execução. Capítulo 1, da suspensão do processo de execução. Art. 921. Suspende-se a execução. Inciso 1. Nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Inciso 2. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo, os embalos de execução. Inciso 3. Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Inciso 4. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Inciso 5. Quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. Parágrafo 1º. Na hipóteses do inciso 3, o vício suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual suspenderá a prescrição. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado ou executado, ou que sejam encontrados bens penhoráveis, Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguir a execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 4º. O termo inicial da prescrição do custo-processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis, interrompe o prazo da prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constituição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvido das partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição no custo-processo e extingui-lo sem ônus para as partes. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrado a ocorrência efetiva o prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trato o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trato o artigo 523 deste Código. Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo execuente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Fim do prazo. Se cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Artigo 923. Suspensa a execução não sendo praticado os rasgos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arruição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Artigo 924. Extingue-se a execução quando Inciso 1. A petição inicial foi indeferida Inciso 2. A obrigação foi satisfeita Inciso 3. O executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida Inciso 4. Execuente renunciar ao crédito Inciso 5. O correio e prescrição intercorrente Artigo 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença Artigo 925. Noviário e prescrição